Olá aqui é o louco por smartphones e vamos aí essas primeiras impressões da Rummook rodando no Zook Z2 ela é o Android 6.0.1 está aqui enfim a Rummook é aquele Android puro né que a gente já conhece com aquelas adições de usabilidade da CM do Android a OSP em geral né eu acho a MUC hoje em dia o grupo mais organizado depois da saída do mercado da CM né da Ciano Gmod eu acho eles o que tem um grupo mais vamos assim organizado né em termos de Rum né tudo lá os downloads tudo lá muito certinho muito organizado ela as impressões digitais funcionando perfeitamente as câmeras funcionando perfeitamente enfim eu até agora ainda não achei nada nenhum tipo de bug para não dizer que eu não achei tá com duas calculadoras instaladas eu não sei nem se pode mas pode desinstalar uma foi o que veio aliás eu acho que nem tá com duas instaladas eu acho que instalou uma por cima da outra que por causa do quando eu instalei os aplicativos do Google deve ter vindo com calculadora né a RUM tá bastante estável não encontrei até o momento nenhum tipo de bug como eu falei câmeras funcionando bem sensor de impressão digital funcionando bem o touch funcionando perfeitamente eu não achei essas barras a barra de navegação eu não encontrei elas a na RUM ela é toda para ser utilizada com o touch e tá funcionando bem tá eu gosto das barra de navegação poupa o botão então eu instalei como eu já eu desbloquei bootloader instalei até wrp a recuperação instalei o root o super user instalei o exposed então eu tô utilizando o gravity box e coloquei a barra de navegação ainda inserir um botãozinho aqui a mais que serve para algumas outras funções como tirar um dois toques tira um print da tela segura liga a lanterna vocês vão ver aqui o íconezinho aqui de lanterna ligada né dois é segurou apaga né acabei tirando outro print enfim a usabilidade da RUM tá muito boa muito boa mesmo como eu falei não peguei nada nada que 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 possa enfim ter vindo na usabilidade do aparelho né botões aqueles atalhos dois toques no botão iniciar para desligar tudo funcionando muito bem tudo funcionando muito bem mesmo multijanela é abrir aqui ó multijanela funcionando de forma perfeita aí chrome em cima multi aplicativo do correio embaixo quer dizer tudo funcionando muito muito bem né a pelo menos até agora a gente sabe que um customizado às vezes costuma da da perna de anão na gente né enfim dorme bem acorda tudo bugado tudo tudo aquecendo é uma coisa que já aconteceu comigo e pode acontecer a qualquer momento com essa junta né apesar da muc ser uma rua oficial para o nosso android para o nosso aparelho né então já é mais difícil disso acontecer pode acontecer e uma coisinha outra mas é mais difícil se você abrir dois aplicativos como eu abri aqui do correio e você apertar o botão voltar isso daí foi a configuração que eu fiz na parte de botões ó tá apertou de novo segurou você alterna entre dois aplicativos de forma muito fácil ser muito bom no uso do dia a dia isso é muito bom né então é uma coisa que eu uso bastante fora o multijanela todas as opções da romu que estão aqui né eu passei o dia inteiro hoje ventorial para fazer a coisa certa apesar de que esse 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 a instalação via adb esses comandos adb é difícil da problema né então como esse aparelho utiliza muito comandos adb para você de fazer desbloqueio de bootloader é e twrp está lá twrp quer dizer você tá sempre ali utilizando adb é muito difícil da problema né única coisa pode acontecer um cabo desconectado acabar uma luz eu faço com notebook causa da bateria do notebook segura numa eventualidade mas é muito difícil da problema então processo mais seguro do que o do que o normal né assim como era no como é no lemar são processos que são aparelhos que utilizam muito adb e eles tem um processo mais seguro né eu utilizei pra é como referência para desbloquear o bootloader um tutorial do do r7 android tá é vocês podem ver lá o tutorial de desbloqueio de bootloader aproveita positivo ao vídeo porque aquele tutorial que ele fez deu muito trabalho tá muito bem feito tá parabéns lá para o rapaz do r7 então vocês podem pegar e utilizar aquilo sem problema quem não conseguir desbloquear com aquele tutorial esquece continua com a room que tá porque sabe melhor do que aquilo dali só se alguém fizer pra você tá então tá muito bem explicado e não esquecer de positivar o vídeo do rapaz lá porque pra fazer se eu demorei um dia para fazer isso daqui para chegar a esse ponto de fazer um vídeo para vocês com primeiras impressões ele demorou muito mais tempo então valoriza o trabalho da pessoa de quem tá trazendo conteúdo de qualidade para você né só uma dica tá eu vou fazer é uma experiência de uso mais detalhada com essa rum ver se tem algum bugzinho ou outro ali a colar enfim vou me debruçar falar mais nela ter o gravite box é muito bom né você ter todos esses controles né gravação de tela tudo 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 funcionando até o até o princípio até o momento muito bem né então fica aí a dica eu eu realmente prefiro utilizar uma rum dessa mando base android puro né com aqui ó botãozinho início o laute e nox que é o laute que vem na na rum mas o google now que eu instalei a versão micro do do open gaps né do dos aplicativos do google e aí coloquei o nova laute então os aplicativos do sistema ficou tanto google no laute quanto nox né que o nox é aquele que ele é aquele enfim é aquele é aquele laute bem padrão cm né bem padrão cm então que eu gosto né mas eu prefiro nova laute que me traz mais opções né de usabilidade do estoque para abrir o whatsapp que eu coloquei enfim várias outras coisas né tá então é isso aí vamos vamos ver como essa rum vai se comportar foi muito simples através do tutorial la repito do r7 android eu só tive que acrescentar é ver um outro vídeo de um tutorial espanhol para porque o dele vai só até o desbloqueio de bootloader ele não faz a instalação da twrp mas aí tive que baixar no outro vídeo no link o se eu não me engano do inconformista lá da espanha é o link da 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 twrp e os dois comandos ele coloca lá só que como a twrp vem nomeada em outro nome twrp z2 não sei o que eu tive que renomear twrp para recolver em ponto imagem o ponto imagem a gente não mexe só renomeia a frente botar o recolver que aí os comandos dele lá funciona perfeitamente tá então não tive complicação nenhuma está ali de forma muito fácil sem nenhum tipo de risco enfim perfeito 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 tá positivo ao vídeo nosso foco é a china onde está no momento custo benefício tá se inscrever no canal um abraço a todos fiquem com deus e até a próxima